Olha só, hoje não tem promoção, mas a partir de agora, só hoje, você vai ter entrega grátis, viu? É, só hoje, só hoje, porque a gente tá entrando ao vivo na Webuclides, point do Acarajé, Acarajé quentinho aqui pra você, hein? Olha aí, ó, saindo agora. É, tava ali fazendo a propaganda do boteco todo dia, já estamos por cá, hein? É, o grande Raidã, o homem do Acarajé, chama, é, teve ganhador aí do sorteio, né? Mas depois a gente faz mais, gente, deixa dar um suspiro, né? Muita gente querendo aí mais sorteio, mas vamos fazer de outras empresas, viu? É pra gente fazer também no boteco todo dia, né? Olha aí, ó, quentinho, da hora, o que você tá esperando? Vem pra cá, é, aqui no point do Acarajé, viu? Ó, ó o número do telefone aí, gente, anota aí, ó, tira o print. Eteval, diretamente de Lagoa das Pedras, Monte Santo, é, estourado, hein? Meu amigão aí, meu amigão. É nada? É, um abraço aí para a Casa do Norte, meu amigo Bau em Monte Santo. Rapaz, eu fiquei com medo, porque o Bau diz o seguinte, o Bau falou o seguinte, É, eu sou flamenguista, mas eu vou torcer pro Palmeiras, eu falei, ixi, Bau, sujou, viu? Valeu, Brau, é brincadeira, o grande Bau da Casa do Norte aí, lá em Monte Santo, grande Etevaldo aí, de Lagoa das Pedras, hein? É, Lagoa das Pedras, Monte Santo, né? Galera boa aí, ó. Ó, o homem da sua frente. É o homem da sua frente, é? Olha aí o Raidão dizendo aí que ele é o homem da sua frente, Raidão? É o homem da sua frente. Olha aí. Amigão aí, meu amigão. Grande Etevaldo aí, o homem da sofrência. É, quem vai estar aqui em Euclides da Cunha é o rei dos alô, né? Foi o nome dele, rei dos alô, é o... Esqueci o nome do cabra. Vai estar narrando, olha aí, ó. E ali, está entalado ali, dentro do carro, o nosso amigo, o eletricista. O eletricista ali, olha lá, ó. Ali é, o Salanjo é, olha lá, ó. Aí é, olha aí. Aí é o grande Sola Fina. Simpatia. Grande Sola Fina. E aí, tudo... Você tem um ditado que você fala. Tudo encaixou. Não, tem outro, tem outro. Tudo originalizado. É, é isso aí. Não haverá desoriginalização, colega. Ó, é. Você da minha área, você é do Santa Toma. É, tudo originalizado. O que é originalizado, não se... Não, se desoriginaliza. Ó, o homem é fera, viu? É, só tem ele, viu? Só tem ele aqui, ó. Eu quero... Vem torradinho pra mim. O grande Tongue, é isso mesmo. Com o que paga sou eu. Eu vou pra... Um pra ele bom e outro pra ele bom. É, o grande Solan. Isso aqui, a gente... O primeiro, praticamente, o primeiro... O primeiro dono de um veículo... Não foi, não foi, não? Não foi, não foi. Foi. Você carregava o pessoal pra cidade, não era, Solanjo? É, era. Eu lembro, eu lembro. O pessoal vinha, né? Antigamente, como se fosse... Não é um pau de arara? É, é um pau de arara como se fosse, né? Lotado, lotado. Lotado, lotado. Lotado. O que assumiu era você. O primeiro campo de futebol também que tinha lá... Era o seu, não era, Solanjo? É, era verdade mesmo. Grande Solanjo aí. Que vizinho, hein? Que hoje é a Silvânia, né? É a Silvânia. É, isso mesmo. Grande Solanjo aí, ó. De boa. Ponte do Acarajé, viu, gente? Eita, coisa boa. Tá saindo quentinho. Olha aí. Então vem pra cá. Vem, que estamos te esperando aqui. No último. No Ponte do Acarajé. Só tem esse agora? Só tem esse. Só tem esse, viu, gente? Só tem esse agora. Tá acabando. Tivesse deu uns quatro Acarajé ali. É, olha aí, ó. Já tá acabando aí, já, ó. Só tem quinze. Só tem quinze. Que bom de matar. Aí é mesmo, né? Se eu tivesse... Olha só. Eu tava olhando pra ele e falei, só tem quinze. Eu acho que é. Ele contou ali... Quinze? Catorze, treze, 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 treze... Rapaz. Isso mesmo, quinze. Quinze, cara. O homem passou só o olho, né? Eu quero um bem torradinho. Bem torradinho. Ele também quer um bem torradinho. No capricho. Quem capricha é ele aí, viu? É, e quem paga sou eu. Olha aí. Grande Solange aí, viu? É meu amigo. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Forte abraço, hein? Forte abraço aí pra vocês todos. Meu, eu sei que... Eu trago o motor lá pra cá. Trago o meio. Já tá...